E aí família, todo mundo que acompanha o trabalho do canal André Carpano sabe muito bem que vira e mexe estamos trazendo atualizações do que acontece nos bastidores do meio gospel. Recentemente mostramos um vídeo aqui onde o pastor da onça estava aí mais uma vez em uma polêmica, porque ele teria furunfado uma fiel e segundo a denúncia dado uma pisa nela porque ela tinha ficado grávida e ainda abandonou ela. E agora nós temos uma nova notícia sobre ele, ele decidiu agora colocar em sua igreja um regulamento interno, imitando o Davi Miranda, coisa bem típica aí do pessoal que é da sã doutrina, vocês conhecem muito bem esse tipo de coisa. Bom, antes da gente reagir não esquece o like maroto para fortalecer o trabalho do baixinho e comentar aqui embaixo qual canto do Brasil e do mundo você me dá a honra de ser acompanhado pela sua pessoa. Lembrando também que temos vídeos às 10 da manhã e depois às 6 da tarde. Agora sim, vamos lá, BBT, põe na tela. Tá aí o pastor da onça, oh meu Deus do céu. Ai, ai, ai. É, um novo regulamento interno, meu Deus. Eu não sei a idade, parece que ele tem 19 ou 20 anos e já é pastor. Ai, meu Deus, vamos lá, vamos lá. Os 5 ventiladores. A iluminação, a eletricidade, nós já ajeitamos. Agora vai ser uma benção de Deus. Olha aqui, ó. E aqui tá o RI também da igreja. Bom, pelo menos é mais curtinho, né? Tem o quê? Volta aí um pouquinho. Volta aí um pouquinho, vamos ver. Olha aqui, ó. E aqui tá o RI. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 8 páginas do RI. É, porque eu fui ver o do Davi Miranda, era um livrinho com um bocado de coisa. Não pode usar vermelho porque é a cor da pomba gira. Não pode andar de bicicleta, não pode isso, não pode aquilo, não pode respirar. Rapaz, é um negócio cabuloso. Oxe, e eu queria saber da onde que o Davi Miranda tirou tanta coisa. Sério, meu irmão, não sei da onde que ele tirou. Mas vamos lá. Esse pastor da onça. O RI também da igreja. O doutrinário. Olha aí. O doutrinário da igreja. Amém? Pra quem for membro do ministério. Certo. Proibido bermuda. As irmãs usam saia e vestido ou túnica. Até os pés. Mulher não pode usar calça. Não pode usar maquiagem. Não pode usar brinco. Não pode cortar o cabelo. Nem pintar. Rapaz, sério mesmo, mano. Mas peraí, ô pastor da onça. Tu vai acabar com o casamento do povo aí, rapaz. Não faça uma miséria dessa, não. Não pode fazer trança. Diadema, não pode. Nem piranha de cabelo. Nem pico de pato. Não pode amarrar o cabelo. Não pode tatuagem. Olha aí, ó. Salto alto, pecados. Fazer sobrancelha é pecado. Segundo casamento, adultério. Opa, peraí, peraí, peraí. Como que é o negócio? Segundo casamento não pode, adultério. Mas o pastor da onça, tu não tem um filho fora do casamento? Você é casado com uma missionária, não é? Não tem um filho fora do casamento? Ou você casou com a mulher que você, com a fiel lá que você furufou e fez um filho nela? Como que está a situação aí, ô pastor da onça? Meio contraditório, não é? Aqui é o R da igreja. Aqui na igreja é proibido fé, festividade. Proibido bazar, teatro, coreografia, danças e política dentro da igreja. Aí até eu concordo. Aí eu concordo contigo. Nisso daí eu... Até em alguma coisa a gente concorda. Nisso daí eu concordo contigo. É proibido essas coisas dentro da igreja. A mente política em cima do altar, coreografia, teatro, bazar é proibido. Concordo. Amém? Aí eu... Concordo. É, meus irmãos. É estreito. Olha lá. Não é permitido pessoas amasiadas ou amigadas não libertas de ter oportunidade de louvar ou pregar. Isso é da que muitos pastores erram. Os pastores que permitem, né? Membros que estão amasiados. Membros que estão em fornicação. Ter oportunidade de pregar, louvar. Rapaz, tem até camarada que tem filho fora do casamento que faz isso. Não é, pastor da outra? Hoje tem camarada aí que tem filho fora do casamento. E se diz ainda pastor. Não sei como. Eu não sei com que cara lavada aparece pra ser pastor. Ah, tá errado. É, tá errado. Tá errado, meus irmãos. Não podemos liberar pessoas que estão amasiadas. Pessoas que estão em fornicação. De pregar o evangelho. De louvar na igreja. É, é pecado isso aí. Então... É, os camarada que gostam de fornfar as fiéis, né? Tor as fiéis. Não pode não. É pecado, viu? Não é rir da igreja, é proibido. É proibido. É, tá certo. Pessoas amasiadas a pregar. Pessoas amasiadas a ter oportunidade. Pessoas em anotério. Pessoas que não obedecem a sã doutrina. Que não obedecem o evangelho. Que não estão libertas. Que não foram batizadas. É, e o homem que pula a cerca? Como que fica? Não é complicado? E o homem que enraba a fiel e ainda quer que ela tire a criança? Como que fica? Complicado, não é? Não terão oportunidade pra louvar nem pregar. O ministério é rígido. Temos que seguir a palavra de Deus. Pra que, pastor, isso? Para o espírito do engano não ter legalidade. Porque se você libera pessoas amasiadas. Ter oportunidade de pregar, louvar. Pessoas que estão em adultério pregar e louvar. O espírito do engano vai ter legalidade pra operar. É verdade. Aí eu concordo, viu? Aí eu concordo. Realmente, tá certo. Mas quando a igreja, ela guarda a pureza do evangelho. A igreja, ela tem essa conservação. Ela tem essa visão espiritual. Tá certo. Não fica enrabando a fiel, não. O espírito do engano não tem legalidade. Quem tá entendendo? Não tem. Porque uma igreja que se conserva em santidade. Se conserva em obediência à palavra de Deus. Ela vai ter sinais e poder de Deus. É verdade. Nesse ministério. É ou não é? É. Então, é tudo com ordem, com decência. Os cultos. Tá certo. Olha lá. Pessoas amasiadas. Não pode. Né? Não é permitido que a mulher ensine à frente da igreja. Uhum. Olha lá. Para o homem. Cuidado que com o feminismo muito arruma a dor de cabeça, viu? Cuidado. Em mulheres não é permitido raspar ou aparar cabelo das pernas, sobrancelha, pintar as unhas, passar maquiagem, né? É, pintar o cabelo, deixar barba, bigode. Tem que tirar cavaleiro de manhaque. Mulheres. É base bíblica que é bom nada, né? Põe um, dois versículos só, distorcido e tá bom, né? É proibido o uso de sapato e sandálias com salto. Tá? Saia com rachos, saia jeans, saia longa, colada. Saia jeans? Por que que a saia jeans não pode? Vestido com babado, saia com blusas transparentes, com rena, saia até o joelho, acima do joelho, alisante, creme, escala, relaxamento, chapinha, escova, essas coisas. Ixi, chamou a Nadir, hein? Chapinha, escova? Aí chamou a Nadir. É proibido na igreja também, tá bom? Então aqui tem que seguir a doutrina, tem que seguir o evangelho de Cristo. Entendeu, irmãos? Tem que seguir a doutrina, tá? E todo método de anticoncepcional contraceptível é pecado também. Ah, então tá explicado. É por isso que tu fez um filho na menina, né? Tá explicado. Agora entendi. E aí, tá pagando pensão, ô pastor? Já nasceu a criança? Como que tá a situação? E aí, como que ficou? Tem que contar isso pra nós, né? Porque pra você tá dentro da doutrina, você tem que fazer isso também, né? Engraçado, eu devia tá aí, né? Colocado, né? Deixar de pagar a pensão, abandonar a companheira. Aí ficava mais perfeito aí o negócio, né? Faltou isso daí, né? Se quiser, eu recomendo colocar isso daí no RI, viu? Não enrabar as fiéis também. É bom, viu? Tá bom? Não é permitido também, ó. Todo método contraceptivo anticoncepcional é pecado também. Camisinhas, pílulas, injeção, é pecado. É, mas furumfar a irmã do manto não é não, né? Pode friccionar a irmã do manto a noite toda, né? Vai lá com cinco filhos na mulher, né? Pode, sem problema algum. Tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe. O único meio de evitar filho é você fazer um propósito com Deus. Pra Deus fechar a madre. Você jejumar e orar, né? Você entrar em propósito com o seu cônjuge. Pra Deus fechar a madre. Ah, tá certo. Olha lá, proibido televisão, proibido cinema, proibido divórcio. Proibido divórcio? Mas peraí, e quando o Caba tora uma outra, né? A mulher que não é dele. E aí, como que fica? E a mulher tem que aguentar o chifre ungido e ficar lá, calada? É sério, pastor? E se o camarada dá uma pisa na mulher porque ela ficou grávida, porque furumfou lá com o cara? E aí, como que fica? Ô, pastor? Ô, pastor? Somente, irmãos, aqueles que querem realmente morar no céu, né? Igreja de doutrina é assim. Olha lá, homens proibidos de bermuda. Camiseta, camiseta com manga curta, regata, camisa polo, calça jeans, roupa colada, cortes mundanos que os homens ficam fazendo degradê. Cortes mundanos. Essa expressão do Davi Miranda, falando sobre igreja mundana, pessoas mundanas, e sem explicar o que é o mundanismo, é muito subjetivo. É por isso que a gente vê falsos profetas, que nem o Davi Miranda, que quando morreram deixaram um rastro, um rastro de indecência, imoralidade na sua vida. Problemas onde os filhos se odeiam, a família dividida, um reino dividido ao meio, rasgado. É por conta dessas heresias. Ah, um santo homem de Deus. Peraí, santo homem de Deus não tem filho fora do casamento. Ah, um santo homem de Deus. Ué, um santo homem de Deus não faz um filho ou uma filha se divorciar do seu cônjuge. Ah, um santo homem de Deus. Santo homem de Deus não deixa herança de quase 100 milhões de reais fora inúmeros veículos, imóveis e investimentos, sendo que mentia para os fiéis, falando que recebia 5 mil reais por mês. 5 mil reais por mês. Caramba, pode deixar quase 100 milhões que 5 mil reais ungido a esse? Entendeu? Moicano, etc. Esse escorte mundano, proibido. Os homens tem que usar camisa social, calça social, roupa social. Mas peraí, 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 pastor. Se for para a gente medir com essa régua, vamos medir com essa régua? O cabelo moicano é mundano. A calça jeans é mundana. A camisa social, camisa esporte ou polo é mundana. Ué, mas o terno e gravata é roupa de bandido. Poxa, eu vejo um monte de bandido aí na TV. Um monte de bandido da política que usa terno e gravata. E aí, como que fica? Quer coisa mais mundana do que o crime do colarinho branco? Que é envolvido, inclusive, com entorpecentes, substâncias ilícitas e entre tantas outras coisas? Quer coisa pior? E aí, como que fica? Por isso que eu falo, essa expressão mundana, você tem que saber. É muito sugestivo, você tem que definir o que é mundanismo. Ai, mundanismo é não usar roupa social. Ué, e agora? Tão de bandido de terno e gravata. Meus irmãos, roupa social os homens têm que usar, ó. Olha lá, deve-se usar a camisa social até o punho, até o cotovelo. Roupa de bandido, roupa de bandido do colarinho branco. Eu prefiro nem usar, pra não ser comparado a essa raça. Social. Tá vendo? Fica expressamente proibido o uso de qualquer tipo de joias, permitido somente aliança de casamento ou noivado. Tá vendo, irmãos? Então é tudo dentro da palavra. Aí eu quero ver se chega um Neymar aí pra ser dizimista, se a coisa não muda. Eu duvido. Ou então se um filhinho seu, quando crescer, quiser tocar a bateria, quiser andar de correntão, pegar um monte de novinha. Aí eu quero ver como fica. O irmão perguntou aí do creme escala. O creme escala é consagrado. A pombagira rainha. Tá bom? Então, onde que tá isso? Que eu não sei. De onde tu tirou isso? Revelamento? Rapaz, esse negócio de revelamento, você tem que ter prova. É por isso que nós vemos aí pessoas incompetentes na obra do Senhor. Rapaz, que anos você tem? Você tem 20 anos, 19, 20 anos? Era pra você estar sentado aprendendo ainda. Quem sabe, se fosse um homem cheio do Espírito Santo com a vida no altar, agora você ser no máximo, não é nem no mínimo, no máximo. No máximo você ser separado pra ser um cooperador. No máximo, estourando. Porque você não tem competência pra isso. Não tem. A tua vida te condena. O teu passado te condena, melhor dizendo. A tua atitude não é de um homem de Deus. Ah, e detalhe. Essa instituição aí tem CNPJ? Tá no nome de quem o CNPJ? De terceiros? Tá no seu nome? Que é o seguinte. Algumas pessoas, não estou dizendo nomes, mas algumas pessoas indagam aí certas denominações que colocam pseudos profetas lá dentro, pra serem pastores. E quem tá por trás aí, o dono do CNPJ, é fechado com o crime organizado. E aí, como que fica? Inclusive, tem amigo seu aí que é fechado com o crime organizado, não é? Um amigo seu que tava te aconselhando todo dia? Não é fechado? Não tem parceria com o crime organizado? Se liga aí, rapaz. Se liga. Se liga. Tem que ser olhar isso daí minuciosamente. Eu fiz missão em dois estados. Um no estado da Bahia e outro estado lá de Goiás. Nesses dois estados em que eu fiz missão, eu já fiz estado em mais de cinco estados do Brasil. Só que teve dois estados do Brasil que eu fui fazer a obra, a obra evangelística. E Deus me revelou que o crime escala é consagrado a satanás. Deus te revelou. Ué, mas Deus não te revelou que você não deveria ter rabado a fiel? Deus não te revelou que se você torasse ela sem engravidar ela? Se você não usasse um preservativo, um moldo contraceptivo? Não te revelou isso não, né? Aí agora, tem que medir você com a tua régua, rapaz. Você não é conversa de sujeito homem, não. Imagina a rainha. E quando eu orava pelas irmãs que usam esse crime escala, manifestava esse demônio. Então, é que nem a maquiagem, o esmalte. Quando você ora pelas irmãs que estão na vaidade, não manifestava o demônio. Não, isso daí é mentira sua, é mentira. É mentira. Conheço muita mulher de Deus que usa creme escala. Muita mulher de Deus que usa sua maquiagem. Lógico, dentro de um limite, não é nada escandaloso. E são mulheres de Deus que eu não tenho isso aqui pra dizer da vida delas. Tá bom? Presta atenção no que você tá falando aí, viu? Cedo ou tarde, essa fatura chega. Juju Batom começou do mesmo jeito. Fazia até a flecha lá de Sagitário pra dizer que atirava no demônio. Aí agora é motivo de piada, né? Andando de carrão aí pra cima e pra baixo. Com novinha. Indo pros bailes funk. Tô de olho em ti, viu, pastor? A gente não esqueceu seu passado, não, viu? E vamos ficar de olho em ti até o último dia, viu? É o creme escala. É uma legalidade pro diabo. Ah, tá certo. É que nem a maquiagem, o batom, o esmalte. Não agrada a Deus. Então por isso que aqui é proibido. Tá bom? E o pastor que tava te aconselhando, ele passou o batom outro dia aí pra fazer uma live de batom. Por que você não fala nada pra ele? Foi revelado que não agrada a Deus esse creme. É uma marca consagrada ao diabo. O creme escala. Então por isso que é proibido no RI. Porque faz o cabelo da Zeman cair. Destrói o cabelo. Entendeu? Por isso que o cabelo da Zeman cai. Porque ele é consagrado. Até o cabeleleiro lá de São Paulo não usa mais. Eu fui cortar um cabeleleiro de São Paulo e ele falou pra mim. Olha, parei de usar esses cremes porque o cabelo dos meus clientes tá caindo. Mentira, mentira. Quando eu tinha o cabelo grande, só usava esse creme. Meu cabelo não caiu não. É mentira dele. Eu falo porque eu usei isso daí três anos. É mentira. O cabeleleiro. Mentira. E olha que eu não falei pra ele que é errado usar esse creme. Eu não falei nada pra ele. E modéstia à parte, cabelo eu conheço, viu? Cabelo eu conheço. Modéstia à parte. Isso daí é mentira dele. A não ser que a pessoa, o cabelo dela não se dê, que são casos à parte, ou a pessoa tem algum problema, que junto com isso vem a dar. Mas isso daí é mentira dele. Tu é consagrado, rapaz. É tu que é consagrado mentindo desse jeito. Olha, eu não uso esse creme porque o cabelo dos clientes cai quando eu passo o creme escala. E é por causa desse motivo. Amém, meus irmãos? Então, quem quiser, quem for membro, tanto aqui na igreja, tanto membro online, tem que obedecer. Tá bom? Tem que obedecer. Membro online. Ele tá fraco, não, hein? Membro online. Rapaz. Ai, negócio aí. Agora você entendeu por que o Chico descredenciado é louco por uma igreja online, né? Não precisa ser NPJ nem nada, né? Só os trouxas mandando dinheiro. Mandando, mandando. Essa é a doutrina, tá bom? Que nós zelamos aqui. A sã doutrina do Senhor Jesus do corpo, da alma e do espírito. Os falsos profetas dizem que não tem nada a ver. Em primeira atenção de licença, capítulo 5, do verso 23, o apóstolo Paulo diz, ele diz para nós santificar o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. O que que é santificar? Santificar não é apenas a pessoa se abster de uma vida de imoralidade. Atos dos apóstolos, capítulo 15, primeiro conselho da igreja. Abster-se das imoralidades, que estão alguns pré-requisitos, que deu teu nome, o Levítico cita sobre isso, e também do que é sacrificado e da idolatria. São coisas que a gente deve se abster. E esse RI, por exemplo, já não se enquadra nisso, porque é uma idolatria às maluquices do Davi Miranda. Davi Miranda era um homem que tinha uma doença mental muito forte. Ele era, ele, a Nadir, o Chico Descredenciado, o Chico Aleluia, essa galera toda, são todos esquizofrênicos. Fala que ouvem vozes do céu que veem coisas. Mentira, mentira, tudo mentira. Todos, todos, sem exceção, têm algum crime nas costas. A pastora Nadir confessou, ela confessou publicamente, já em vários vídeos, que ela acabou aí ajudando pra uma irmã perder a vida, que ela tinha diabetes, fez a irmã comer a comida forte. Davi Miranda, o negócio do pisoteamento que teve lá no início da igreja Pentecostal Deus e Amor, lá no Rio de Janeiro, que tem vídeo aqui no canal também. O Aleluia, que dispensa comentários. E o Chico aí, falando, inclusive, dirigindo embriagado, foi preso por isso. Então, todos esses da sã doutrina aí, que colocam esse tipo de coisa, a ponta dele pra todo mundo, a vida é tudo torta, tudo torta. Não tô dizendo que eu sou um santo especial, que... Não, eu me reconheço como pecador, ilimitado, e não me julgo melhor do que ninguém. Agora, essa galera aí que gosta de falar de santidade, você vai ver a vida deles, é tudo torta. Olha aí o pastor da onça. A moça lá que ele... Ela disse que ficou grávida dele, levou ainda uma pisa pra perder a criança. Isso é postura de sujeito homem? Não é, né? A Bíblia diz que temos que santificar tudo. O corpo, o alma e o espírito. Verdade, santificar tudo e não ter filho fora do casamento. Começa por aí. Deus não quer só o coração, Deus quer a santidade. Exato. O corpo, o alma e o espírito. Então nós temos que andar diferente. Nós temos um padrão do céu pra seguir. Exato. Né? Nós temos um padrão do céu pra seguir. Então, é por isso que esse ministério e outros ministérios de doutrina é diferente. Por causa da doutrina. Né? Glória a Deus. Tá bom, meus irmãos? Tá bom, tá bom. Eu vou parar por aqui porque não aguento esse mimimi, esse lero-lero deles aí. Porque olha, fica só nesse negócio. Doutrina, não sei o que lá. RI. Doutrina, 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 doutrina. Mesma coisa do falso profeta. É esse aqui, ó. Mesma coisa desse falso profeta aqui, ó. Mesma coisa. É só mimimi, blá blá blá. Porque aqui a gente faz, a gente faz, a gente faz. Você vai ver a vida, ó. Tudo torta. Rapaz, olha. Bom. Comentário fixado, os links dos grupos do WhatsApp e Telegram. Daqui a pouco, às 18 horas, eu tô de volta. Um forte abraço. Fui.